Eu baixei esse mod aqui chamado Modern Box Que, além de colocar armas modernas Tipo, ele coloca metralhadora Coloca jipe Tem tanque de guerra, tem avião Deixa eu colocar um avião aqui É tudo cagado, tem bomba Vamos tacar aqui uma bomba de cobalto Nossa, vai destruir tudo Foi pra casa do cacete O tanque sobreviveu Além de tudo isso, ele ainda Faz uma coisa bem interessante Que é, ele introduz ideologias Então a gente tem tipo, anarquismo Capitalismo, tem um tanto de ideologia Aqui, e cada uma faz uma coisa Extremamente bizarra, por exemplo Capitalismo é a única que é totalmente Positiva? Não, tem outras, liberal Também, comunista também Capitalismo, ele faz o máximo de crianças Máximas ser mais mil, mais diplomacia E mais número de cidades Enquanto comunismo, ele faz mais guerra Mais diplomacia e mais número de cidades Não quer dizer que é assim Na vida real, ou não é nada disso E também se for, mano, quer dizer que o criador Do, desse mod Achou que seria engraçado fazer Esses são traits malucas Então a gente vai fazer Mundos diferentes aqui Fazer várias ilhas E cada ilha Vai ter a sua ideologia E no final a gente vai Colocar elas pra brigar Igual a gente sempre faz E vamos ver quem domina o mundo inteiro Então, todo mundo vai ser meio igual A única coisa que vai ser diferente Vai ser a ideologia Então vai ser humano Ó, vou criar aqui as ilhas Fazer nove ilhas Vamos fazer com nove ideologias Será? Tentar fazer mais ou menos Do mesmo tamanho, né? Todas vão ser iguais No sentido de ter O mesmo tamanho, quase Grama Colocar semente de grama em tudo Seres humanos Cada uma vai começar com dez Então vou colocar aqui Humanos posicionados Além disso Eu vou deixar eles evoluírem Por uns 500 anos Só pra ver onde chega Cada civilização Então vou colocar Montanhas altas Separando tudo Todas as ilhas Vão ser separadas das outras Pra não poder Já sair conquistando, né? Vai ter uma galera Já querendo fazer isso De primeira Dependendo da ideologia A gente fecha aqui Ninguém vai alcançar ninguém E agora eu venho aqui Na chuva gama E seleciono A ideologia que eu quero Vamos começar com os anarquistas Já vou tacar aqui Todo mundo que tá aqui Virou anarquista E se eu clicar na galera Dá pra ver que sim Eles tem essa trade Além de outras que São aleatórias, né? Quando você começa Próximo vão ser os capitalistas Ah, e a gente tem que demarcar De alguma forma Peraí, eu vou pegar a montanha aqui Pra gente não esquecer O que que tá em cada ilha Então aqui é a ilha do anarquismo A gente faz o símbolo deles, né? Como é que é esse símbolo mesmo? É tipo um A assim Com um círculo em volta, né? Ilha dos Avengers Próxima ilha do capitalismo Eu vou fazer uma moeda Com dinheiro aqui Capitalismo A próxima vai ser do comunismo Vai ter a foice e o martelo Real, perfeito Ah, mas dá pra lembrar, vai Próxima ilha Não vai caber todos Eu vou escolher os mais legais Será que eu coloco Os democratas Que são mais ou menos O que a gente é hoje em dia, né? Civilizações democráticas Agora, o símbolo dos democratas Pô, era tipo uma mãozinha Nossa, parecia um dedo do meio, né? Velho, é isso aí, democrata Próximos Os ambientalistas E o símbolo deles vai ser Uma planta, uma árvore Vai ser tipo o planeta Terra Com uma plantinha saindo assim Parece uma laranja Mas tá bom Próximos fascistas O símbolo deles vai ser Fascista é tipo um machado, né? Um bagulho meio assim Essa parada aí Próximos Temos liberais Vamos escolher três daqui Liberais luditas Isso é bem interessante, cara Primalismo e tecnocrata Eu acho que eu não vou pegar os liberais Porque se confunde com a democracia Provavelmente Eu quero os luditas Que são pessoas que odeiam tecnologia Mano, vamos de luditas Com certeza A gente coloca aqui os luditas Vai ser tipo um bagulho meio Amish, né? Aqueles caras que não podem tecnologia O símbolo vai ser Celular Aqui Não Proibido celular nessa área Tá Próximos A gente tem os primalistas Cara, olha isso Criança máxima Um bilhão Guerra Um trilhão Inteligência Menos um bilhão Mano, esse aqui vai ser o mais interessante Os caras totalmente primais Qual vai ser o símbolo deles? Uma clava Sei lá Negócio de homem das cavernas, né? Uma clava aqui Pô E pra finalizar A gente tem os tecnocratas A galera que realmente Não que acredite na tecnologia Mas acredita que a sociedade Deve ser liderada Por pessoas que tem Capacidade técnica De fazer aquela profissão E não ser eleitas pelo povo É meio que é a China Deixem aí nos comentários Me xingando Mas é meio que é Então, ó Os tecnocratas Se esse aqui é um celular Que não pode Esse aqui é o celular Se é celular Pronto Todo mundo em suas devidas posições Vou salvar esse mundo Antes que eu faça a cagada E eu tenho que garantir Que esses traços Vão ser passados Para os descendentes, né? Isso é importante Deve ter alguma opção De fazer isso Eu vou procurar aqui Eu acho que meio que Já é o natural, né? Ser passado Vamos testar Se não passar Eu vou ficar jogando neles A ideologia a todo momento E vamos deixar o mundo começar Colocando uma velocidade Um tanto mais avançada Cinco vezes E eu vou dar aí, ó Pelo menos Uns 500 anos Para o mundo Se transformar No que ele quer que seja Cara, interessantemente aqui Já teve uma galera Que começou fazendo Vilarejos opostos, né? Muita gente fez isso Tá? Duas cidades que não Mas, geralmente Uma domina a outra E vira uma coisa só Ah, mano Tem um império chamado Tuceta Por que, mano? Os democratas Foram os que fizeram Duas cidades Faz sentido Uns queriam uma coisa Outros quiseram outra E eles falaram É, então a gente faz aqui Duas cidades Com governos diferentes Capitalistas também Comunistas também Tem duas nações, né? Só os anarquistas Que estão muito bem na fita, cara Eles estão Com uma cidade só Claro, eles tem Menos mil de cidade Então eles só podem ter Uma cidade mesmo Talvez isso acabe Sendo bom pra eles Ó, fez meio que um yin yang O pessoal primalista Os primatos, sei lá Homem das cavernas Estão crescendo muito rápido Claro, eles já começam Com o máximo de bebê Muito alto Com a taxa de natalidade Muito alta também O pessoal tecnocrata Também tá indo bem Mas por enquanto Tá tudo mais ou menos igual Vamos dar uma Bela de uma aumentada Na velocidade aqui Vou colocar no Sonic Speed E a gente vai ver Impérios Caindo Se formando E se unificando Olha aí A maioria já se unificou E eu não tô Sentindo guerras ainda Não tô sentindo tensões Que deveriam estar rolando já Entre esses carinhas aqui Eu espero que o vermelho ganhe Fica muito mais bonito As casinhas vermelhas É bom pra fazer thumb Na real, né? Ó Olha a guerra Tô ouvindo gente morrer aqui Os cinzas tão tentando dominar Já era Pegou Virou tudo de uma coisa só Aqui no norte Também os capitalistas Viraram uma nação Só de 100 pessoas Interessantíssimos Anarquistas Não conseguem sair De vilarejos pequenininhos Comunistas também Tão bem fortes 92 pessoas na nação E os homens macacos Eles ficaram Um tanto pra trás Vamos ver como é que estão Os nossos amigos Que odeiam tecnologia É a galera da Tusseta Tão usando bastante tecnologia Pra quem odeia isso, né? E quem ama tecnologia Tá usando mais ainda Pô, esses caras tão realmente Avançados Sério A galera da democracia Vai ter muito problema Com essa divisão Cara Eles nem sabem, né? Eu acho que eles são Meio contra fazer guerra Vamos ver o que faz Aquela treta de democracia Exatamente Mais inteligência Mais guerra Mais diplomacia Mais administração Mais tudo, né? Área de povoamento Mais número de cidades Deixa eu ver se a galera Ainda tem esse traço Ah, eles tão virando capitalistas Cada um tem comunista Aqui no meio Estão se desvencilhando Dos trastos iniciais O que é horrível Tem comunista aqui? Não Calma, gente A gente tem que voltar Ao ser o que éramos antes Então vou refazer aqui Chuva de anarquismo Chuva de capitalista Eu vou fazer todos aqui Essa é a real Os naturalistas Estão bem ruins Na real Acho que eles estão Os piores de todos Olha onde os caras Fizeram moinho de trigo Pra gastar menos recursos, né? Teoricamente Mas capaz que talvez Eles sobrevivam Porque eles vão achar O balanceamento Pronto A população foi Rebalanceada As ideologias políticas Aqui se tu pegar É todo mundo Tem primalismo Pelo jeito Só dá pra ter uma, né? Faz sentido E vamos, Nelson Questão é Quando bater 500 anos Assim como esperado Eu volto E faço isso de novo Pra gente começar A guerra com a galera Com a ideologia mesmo, né? Sem... Porque provavelmente Vai nascer uma pessoa Que vai mudar um pouquinho A outra vai nascer Com outra ideologia Sempre vai tendo Essa modificaçãozinha Cara, é engraçado O capitalismo Meio que tá ganhando, né? Tá pau a pau O capitalismo E o comunismo Que é perigoso Um tá do lado do outro Porque assim que a gente soltar Eles vão querer se pegar E quem dominar o outro Meio que vai dominar O mundo inteiro Cara, a democracia Tá ruim demais aqui Até que os Antitecnocratas ali Eles tão Fazendo uma Uma parada, né? Tão crescendo bem Enquanto os tecnocratas Também tão legais Bom, vou deixar passar 500 anos aqui Assim que bater 500 anos Vou tacar de novo A ideologia na galera E daí eu volto Pra gente começar A nossa guerra marota Ano 500 Vamos ver um panorama geral aqui Anarquistas Não foram tão bem Tão com uma cidade grande Uma só cidade Não muito tecnológica Capitalismo Tá o maior de todos 226 pessoas Muita casa Muita expansão Comunistas também Casinhas Populares Ao longo da ilha Mas Não parecem Tá tão avançados Tecnologicamente A democracia No final de contas Entrou em guerra E um pegou O território do outro Eles viraram Uma única nação E estão com 150 soldados Parece bom Depende de quem Eles dominarem Em volta Eles podem ganhar Os ecoloucos Não estão Não estão indo A gente tirar Primitivos Primitivos Tem uma cor O que é O que é O que é isso? Onde a anarquia Os levou Se eles não lutarem De volta Os capitalistas Acabou Os anarquistas Vão dominar O mundo inteiro Quem diria Se era pra todo mundo Ser livre Ó Capitalistas vão pegar De volta Quase que pegaram De volta O país A cidade perdida Deles E os anarquistas Não param Mano Os anarquistas Vão tomar tudo Esse vai ser O jeito Logo eles Que pregam Individualidade Cada um É dono de si mesmo Mas Todo mundo É dono de todo mundo Ou seja Todo mundo é nosso Pegaram mais uma ilha Agora fodeu Agora eles vão começar A se espalhar Malucamente Isso que eles só querem Ter uma cidade Eles não querem ter mais Só que eles são violentos Eles são do mal Quem já assistiu O clube da luta Sabe como é que é Um anarquista Ele tem alguma coisa a ver Sei lá Eu assisti isso Quando tinha 12 anos E na minha cabeça Tinha alguma coisa a ver Com o anarquismo É bom até hoje O clube da luta Sei lá Preciso assistir de novo Filmes com o Brad Pitt Sendo um vilão Meio esquisito São sempre legais Tem aquele 12 macacos Também É bem legal esse filme São 12? Acho que são 12 Enfim Tem muitos filmes assim Brad Pitt vilão Maluco E bonitão ao mesmo tempo Hã Nada acontece por muito tempo Os anarquistas Realmente estavam com raiva Dos capitalistas Sim No filme O clube da luta É exatamente isso Que acontece E eles continuam Anarquistas O que é uma boa Demonstração aí Número de cidade Menos mil Inteligência menos três Coitados mano E eu tô só no aguardo aqui O mundo não tá evoluindo Tão rápido assim Vou colocar na velocidade Sônica Que algumas guerras Vão começar a aparecer Opa Opa Livre sim Vamos votar galera Calma Não foram os democratas Espera aí Falei errado Foram os primalistas Enquanto isso Tem gente tentando dominar A cidade principal Mano Eles estão muito grandes Simplesmente pelo fato De que eles Não ligam Pra capacidade populacional Eles vão ter filhos Até o amanhecer Provavelmente eles vão Dominar o mundo Os primalistas né Cara Quase que os anarquistas Tão pegando tudo de volta Tá rolando aqui Ah eu tô torcendo Pros primalistas Eu acho que seria No mínimo engraçado Eles ganhando né Nem sei se vai dar tempo De chegar na guerra moderna Demora tipo Pra lá de mil anos né Acho que Quase mil anos na verdade Pra começar a ter Essas guerras Tanque de guerra E o cacete nesse mod Metralhadora e tal Vai que chega lá né Mas o mundo começou A ter uma batalha De ideologias Antes mesmo Das populações Estarem formadas Então justo né Quando o pessoal Tinha TACAP Já tava Um batalhando Contra o outro Por causa que Minha ideologia É melhor que a sua Coitado Os ecologistas Tentando dominar E os primatas Não tá dando Nem a pau Eles não tem condição Opa Rolou alguma coisa aqui Cara Rolou um contra-ataque Você viu né Os anarquistas Dominaram a cidade Dos primalistas E os primalistas Pegaram de volta E foram dominados Por ninguém menos Que os caras Que odeiam a tecnologia Meu Deus do céu Vamos ver aqui Quais são os impérios Mais fortes do mundo É Primalistas Eles trocaram de posição Cara Perderam a cidade Inicial deles Mas tudo bem E agora perderam É Eles não vão chegar Muito longe Os anarquistas Vão vir E vão vir Forte Quem diria que os Tuceta O império da Tuceta Ia dominar tudo Mas só uma ideologia Pode dominar o mundo Ó Os primalistas Estão atacando de novo Claro Vão ter a cidade Tomada Isso aqui vai ficar Numa briga eterna Até aparecer Tanque de guerra Eita Anarquistas Eles se odeiam Eles acabaram De fundar Uma nova cidade Um novo império Ah gente Não tem nada a ver Com esse império gigante Que está dominando Todo mundo Nós somos Nossos próprios anarquistas E por isso Eles vão ser dominados Pelos outros E foi isso que aconteceu Cara Espera aí Que eu estava vendo errado Quem dominou isso aqui Foi Os democratas Os democratas Estão ganhando agora Será que a democracia É realmente a ideologia Que prevalece Será mano Que a gente vai perceber isso Que a gente só está aqui Vivendo na democracia Porque teve essa guerra Rolou mesmo Na história do mundo E quem prevaleceu Foi isso Capitalismo já foi Para a casa do caceta Capitalismo Uncap Vamos dizer assim Se a galera Que odeia tecnologia Ganhar essa guerra Vai ser uma lição Muito estranha Para a gente Mano Os anarquistas Não param de perder População Eles tem poucas casinhas Os democratas Vão dominar Logo logo isso É só querer Opa Começou a ter fábrica Daqui a pouco A gente vai começar Já estamos vendo Alguns drones voando Vamos começar a ver Metralhadora Vamos começar a ver Avião E tudo isso Os primalistas Foram os primeiros A fazer fábrica Que ironia né Mais alguém Mais alguém Eu acho que não Ah Olha só Quem está fazendo fábrica Quem era aqui mesmo Os fascistas Tem uma fábrica também E por enquanto só Primalistas e fascistas Foram os primeiros A chegar na tecnologia Master Vamos ver o que vai sair Dessas fábricas O problema desse mapa É que o tanque de guerra Eu não sei se ele consegue Pegar barco E ir para outro lugar Mas Vai ser impossível Dominar quem tem tanque de guerra Só com espada Se rolar uma parada Que ninguém consegue Dominar ninguém Vai ter que girar Esse mundo Até ter bomba atômica Daí o pessoal Vai começar a dominar Não tem jeito Ou pelo menos destruir Queria mesmo Que todo mundo Estivesse tacando torpeio De um no outro Vai acontecer ainda Opa Rolou um bombardeio ali Não sei se alguém viu Nossa senhora Olha o estrago que fez Cara Começaram a atirar Meu Olha essa torre Essa torre Eu nunca tinha visto Nesse mod doideira Logo dos ecologistas Que estão trabalhando Com o meio ambiente Aqui Sem tanque de guerra Ah Agora os Caras da tecnologia Chegaram Finalmente numa fábrica Enquanto o pessoal Que odeia a tecnologia Realmente odeia Zero fábricas por aqui Os anarquistas Coitados Eles estão na idade média ainda Opa Tá rolando aqui Uma tentativa De pegar Essa ilha Pelos Cara Olha o que tá rolando Anarquistas tentando Atacar a ilha principal Da democracia Não vai rolar nunca E democratas Tentando dominar Os primalistas Que possivelmente Role Rola Sei lá Opa Anarquistas dominaram Rolou então Meu Deus Os anarquistas Voltaram com tudo Quem diria que isso ia acontecer Cara Enquanto ninguém Tava olhando Se liga no que aconteceu Os democratas Simplesmente Pegaram o território Dos ecologistas E dos primatas Já tinha pego E dos capitalistas Mano Tá muito grande Esse território deles O mundo É deles Praticamente A democracia Tá vencendo Putz Mano Achei que ia ser Mólição de moral Ah a democracia Não serve pra nada Mas não Os caras estão chegando longe Tudo isso sem ter uma fábrica Eles não tem fábrica até agora Ixi Colou uma dominância aqui Ah tá A cidade se rebelou E virou uma nova nação Aqui embaixo É Não 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 Os fascistas Dominaram ali embaixo Foi isso que rolou Cara A democracia Começou a sofrer aqui Democracia pegou Os tecnocratas Também Não Na verdade Quem que pegou isso aqui Mano Pessoal Que começou na ilha dos comunistas Que na verdade Eram os primatas Dominaram Três ilhas aqui Poucas ideologias sobreviveram A gente só tem os primatas E essa galera Que era os fascistas Que se estabeleceram nessa ilha Democratas Que tão tentando pegar tudo E os caras que odeiam A tecnologia Que tão Vivendo Extremamente bem né Eles e os primatas também Mano Os primatas pegaram agora A ilha da anarquia Acabou mais uma ideologia Uou Eles tão muito grandes Mais uma ilha Que eles pegaram é Aqui eu acho que acabou Eles tem 1300 soldados Cara Isso demonstra que É a lição que a gente tira desse vídeo Infelizmente né Foi um experimento científico E demonstrou que o melhor Pra um país se fazer É tacar tudo de lado Começar a ter um monte de filho E realmente é Se você for pensar Porque ninguém tá mais tendo filho Hoje em dia O país que tiver mais filho Vai ser o país que vai dominar Todos os outros Daqui a 250 anos E foi o que aconteceu isso Tiveram muitos filhos E a galera Muito burra A galera muito agressiva Dominou o mundo inteiro Então Tenham filhos É isso que a gente Tira daqui né Se você quiser que seu país Seja hegemônico Se não Não precisa Vamos só esperar O fascismo Ser derretido E a democracia Ir pra casa do cacete E ficar Só o primalismo Como a melhor ideologia Demonstrado Tá Demonstrado Não importa o que você fale Nos comentários Ah não Porque aquilo Você fez errado Não Eu não fiz errado Eu fiz uma demonstração Opa Mais uma divisão de nação Aqui eu fiz a galera Entrar em guerra Agora pra terminar logo Isso que a gente já viu O que aconteceu Surgiu uma nova Essa aqui não tá competindo Tá Vermelho Será que são os comunistas Que voltaram Nossa senhora Os primalistas Eles dominaram tudo Acabou Vamos mandar a guerra aqui Vamos mandar a guerra aqui Acabou a democracia Acabou o ressurgimento Do comunismo E acabou também o fascismo E só o primalismo Se solidificou no mundo Interessantíssimo Esse experimento aí Comprovado então Que primalismo É a ideologia master E ela sempre ganha Então esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais Tchau